Música Estamos de volta com mais um episódio de Suikoden 2 Los Naruto, você está pronto para ir? É... Ok, vamos lá Então vamos indo Agora a gente está indo, é... Se infiltrar no... No castelo de Rokakse Alguns membros que... Estavam fingindo ser nossos, entraram lá Para fuder tudo Bastardos persistentes Mas se nós conseguimos acabar com eles Dessa vez, na próxima vez Vai ser mais fácil ainda Ok, vamos indo, rápido Exército de Matilda Ah, o negócio desceu E já foram Ok, deu sinal A pessoa está a disfarçá-la Ok Vocês vão para lá e façam o melhor para desviar a atenção Sim, senhor Nos Naruto, não tem muito tempo para fazer isso Se o inimigo retornar antes que a bandeira seja destruída O exército de Konoha está com o fato selado Nós vamos seguir assim que estiver seguro Nos Naruto, mas por favor É... Acha a bandeira o mais rápido possível Nós sabemos, nós sabemos já Está tudo bem, ok No final das contas Nanami dá um trabalho, certo? Então vamos lá, vamos Mo... Movam-se, movam-se Vamos nos mover Uma mensagem do General Kiba Leia Sim, senhor Após chegarmos no Forte, General Kiba entrou em contato com o Leon Silverberg Eita Segura Segura em terra Não, não questionem Todo minuto que nós seguramos Nos traz mais perto da vitória com o Lorde Naruto Uma vitória pelo exército de Konoha Durante a batalha É... Tanto o Silverberg Quando o General Kiba Foram brutalmente Mortalmente machucados Entendi Pai Ai, tadinho O Duoclosmo Joga uma pedrada na cara dele Assim agora Nossa senhora Que vacileixo Nós vamos É... Fisgar A linha frontal Dos inimigos É... Essa é a sua chance de Seja cuidadoso Vamos indo Ah, vai ficar sempre aparecendo É cara Tô com um grupo muito bom Caralho O golpe pica dele Mas põe Esses guerreiros São fortinhos Caraca, eu gostei muito do... 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 do Chan É o C-chan Caraca, eu gostei muito dele Achei ele muito maneiro O golpe dele Muito da hora Muito da hora É a pedra da velocidade E depois eu vejo quem eu coloco Vamos seguindo O que que é isso? Frango com asa de morcego E rabo de cobra A quimera A impressão minha Ou ele ataca mais rápido Do que... O estádio Eu acho que ele é mais rápido Do que o estádio Mas também, né? Ó, a gente vê uma cidade dele é 196 E está 189 Mas também O vestido da puta É level 99, né? Vamos levar isso em consideração Uh... Talismã da fuga Porra, meu Caralho 850 Que bateu Ah, meu grupo Está batendo muito, mano Puta que pariu Ai, ai Achei Achei meu grupo Dos sonhos Ah, matem esses cus Três flechadas Três flechadas Boa Nossa senhora Eu estou Mano Estou emocionado com o meu grupo Estou emocionado Ai, ai Porra Foda que tipo Todos os lugares São iguais E eu também Não sei se vai acontecer Alguma Boss fight Nesse rolê Eu acho que não Ai Porém Eu estou com cara De gente Que Tem uns ataques De Rio Bom Então Eu fico mais tranquilo Tanto em unidade Quanto em grande alcance Caso Três deles Tem Atacos de Rio Na verdade Quatro deles Porque Aquela ou não A Arena Também tem uns ataques De cura Assim Bem pra Último caso Mas Ainda assim Ataque de cura E Nossa Senhora O Shiro Ele está batendo De um jeito Maravilhoso Nossa Senhora Ahn Será que eu desço Ou será que eu Ah, tem que subir O máximo Então eu vou descer Porque deve ter um item Aqui Tem certas batalhas Que tipo Tenho certeza Que Não vou levar Nenhum dano Então é mais tranquilo Eu acho que vou começar A não fazer mais Essas batalhas Que eu sei Que eu vou levar dano Talvez aquela direção Eu ia encontrar Uma porta trancada Opa Parece que eu estou chegando Onde é que é O lugar Ou não Essa porta trancada Então Essa está aberta Ahn Vamos lá Caceta Mano Vamos lá Dei uma recuperadinha Na capeta Pessoal Começar A fugir De algumas batalhas Opa Escudo da terra Mas Nem tem Nem ninguém Que usa escudo É muito É muito Merda Quando você acha Um item Você sabe Que é bom Só que Ah Eu queria Bater Em pessoal Do Highland Será que é Por aqui Sinceramente Eu estou bem Perdido Meu Deus do céu Vai Sobrou um só Sério O golpe dele é muito Maneiro Ai Socorro Eu não Costumo Eu não curto Fazer isso não Tipo De botar um Personagem Que Está um level Muito alto No grupo E tal Principalmente Que eu não Upei Sabe Mas Porra Ele é tão Maneiro Cara Ele é tão Maneiro Ah Vou fugir Dessa Aqui Senão Vou Ganhar Muito Dinheiro Muitas Paradas Mas Uh Capa Escarlate Pedra da Defesa O que Assim Eu vou Estar Voltando Também Seu Deixar Deixar Onde Música Não, oh, tô descendo muito a escada, não é pra ficar descendo a escada, é pra eu subir, eu vou ter que achar uma bandeira, né? Música 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 Acho que é ir pra cá mesmo Nossa Senhora Agora eu acho que eu tô no caminho certo, mas não tenho 100% de certeza E o que vai me fuder muito vai ser se eu tô andando bem nada e vou achar, sei lá, um baú aberto Ai, eu já passei, eu não sei se esse aqui é um, foi mais curto que os outros Música Música Ai, caceta Música Música Eu não sei dizer Eu não sei dizer se eu já passei por aqui antes Música 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 Que isso Música 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 Agora Aaaah Eu acho que eu não tinha passado por aqui antes Música Meu Deus do céu Eu só não passei por isso aqui antes, então eu... 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 perdei muito na farofa êncio Aaaaaaaaaah Eu já tinha conseguido chegar Ai eu não estava voltando Só que o final é exatamente igual o inicio Puta que me pariu Que lugar ridículo Como é que o final do lugar É exatamente igual o início Do lugar Não é pra ser, não pode ser Senhor do céu Que isso, isso é muita falta de consideração Com a vida humana Sei lá Nossa senhora, que? Ah, Cavaleiros Matilda Nossa Grandes esbostos Vai levar um coiço na cara Isso aí, morde a cara dele Oh, não bate pro meu cachorro não Eu nunca serviria pra ser esses chique guerreiros aí, cara Que é um louco, tipo Deixa o cara com o cachorro pra tampar na porra Ele tem que tampar na porra de com o cachorro Nunca conseguiria O cachorro é o meu pescoço Eu não consegui bater com o cachorro E um cachorro bonito então Que nem o Shiro Nossa senhora Sem querer Estigmatizar padrões de cachorros Mas Porra, o Shiro é foda Eu tenho o maior afeto pelo Shiro Ele é um cachorro meu que eu tinha Só que A diferença é que o Shiro é útil Meu cachorro é um cachorro Meu cachorro era bem noitezão mesmo Ele era Bem, bem, bem Bem chato Mas eu gostava dele Opa Então ninguém aqui pode equipar Então paciência É, peraí Vamos seguindo Nossa senhora Que raiva desse lugar Por que tanta batalha Caralho Eu acho que eu estou indo do lado errado É, eu estaria vindo daqui Só que eu atravessei pelas Puta que pariu Portas Respira fundo Ah Hum Então não é simplesmente atravessar pelas portas Tem que vir pra cá Hum Nossa mãe do Deus Mais Guerreiro Matilda Ok Com isso na cara Ai ai É muito maneiro quando ele contra-ataca Ele sempre contra-ataca Caminhado Só que o Shiro Tá O Shiro Tá pedindo arrego Vou recarregar o Shiro O resto É parte normal Não, é nóis Revive Shiro Fica no grão Morde Nesses soldados Nicolás Ai Senhor Senhor, 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 Senhor Na verdade Esse vídeo já tá Longo, 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 longo demais E acho que aqui é uma ótima hora pra terminar o vídeo Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo É nóis